E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e mano, vamos lá continuar a nossa série de God of War 2, e né velho, vamos enfrentar as irmãs do destino, né, duas delas pelo menos, e é isso aí, tá ok, é, eu acho que vai enfrentar agora, né, na verdade eu não tenho certeza se eu vou enfrentar agora mesmo ou não, enfim, vamos lá. Mas é com a certeza que eu vou enfrentar, mano, é, eu vou enfrentar mesmo, opa, peraí, aí. Eu espero que meu áudio não esteja ruim, né, mas enfim, vamos lá. Nós estamos esperando você. Out of my way. Sua resolução é admirable, mesmo se é desigualdade. Ninguém pode mudar seu destino, Kratos. Nós irmãs determina o fate de todos. É eu que disse que os titãs perderam a grande guerra, e eu que permiti você chegar assim. Isso não é sua destino, Kratos. Você não tem mais controlado meu destino. Eu vejo que Gaia tem te enviado com a mentira. Eu te ensinou, deixe-me passar. Você sempre tem amado a grandeza, mas conhece isso, Morte. Não há mais poder maior do que a Sistão de Fate. Se você nos desafiar, você vai morrer. Tá, vamo lá. Eita. Toma. Toma. Toma de novo. Não. Ah, controle. Controla. Vamo lá. Eita. Levei agora. Toma. Toma lá. Isso aí. Toma essa de novo, otária do caramba. Muito de boa matar ela. Por enquanto, né? Não sei se vai ficar mais difícil. Toma de novo. Toma. Vamo lá. A gente para o tempo, porque ela joga esse bagulho na gente, ó. Peraí, vamo lá. Vamo lá de novo. Ela joga. E a gente rebate nela, né, mano? Eita. Eita. Vamo usar isso aqui. Vamo dar porrada, né, ó. Isso aqui. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E... Tome. Ah, ela jogou de volta. Eu jogo de volta. Eu jogo de volta de novo. É. Parece que tem queimada essa porra, ué. Vamo lá. Vamo lá. Fica aqui de novo. Vamo lá. Eita de novo. Toma. Toma. E toma mais essa. Caraca, ela pegou ainda. Ah, mas vai ficar nisso agora. Vai ficar nisso agora. Aí, finalmente, pô. Ah, vai no Trollhator. Vamo lá. Rebate. Vai ficar rebatendo o signif... Ah. Ia ficar rebatendo o signif... Toma. Eu esqueci que eu tenho... O arcozinho, né, mano. Pra ficar jogando nela. Esqueci muito dele. Toma. Eita, errei. Não, mano. Vou chumbar ela na magia aqui, mano. Só tome. Ué, e agora? Ah, mas... Ah, aí trollou, né, Ju? Aí você trollou muito, né? Não foi pouco, não. Foi muito. Ah, velho. Ela ficou no bolinho lá em cima. Toma. Ih, não rebate, não. Ai, levei. Levei. Ai. Aí. Vem, vem, vem. Joga isso aqui de novo em mim. Qual é, mano? Esse poder vai ficar só nisso. Eita, cai. Vem. Agora vai. Não foi? Como assim? Ah, mano. Mas o jogo tá de troll, né? Agora não tem nem magia mais pra atacar nela. Ah, mano. Aí tá de troll. Aí tá muito de troll. Aí. Finalmente? Caramba. Você não defina o futebol, Kratos. Porque nós temos enrolaído os eventos de sua vida. Não, não, não. 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 E agora... Essa vida está em um fim. Tá certo. Controle seu destino, fúlico morto. O massa que o Cleitão aí que tá lá no fundo ele não tem as marcas não, né, mano? As marcas vermelhas. E a sua vida. Hahaha. Tudo permite você viver. Não, não. Tualmente, irmãos. Será que está lá no fundo, Kratos? A fúrda à que você está no fundo deriva a sua vitória contra Ares. Sem ela, você irá ser o que morrer essa dia sem não Ares. Nós podemos mudar seu passado e estabelecer seu futuro! Este é o poder da fé! Nossa, o FPS caiu em muito aqui! Nossa, o FPS caiu demais aqui, mano! Acabar logo esta luta aqui! Pra... Toma! Toma! Nossa, o FPS caiu demais aqui! Toma, 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 toma! 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 Toma essa também! Vai levar mesmo! Vai ser chumbada na magia! Olha lá, mano! Só magia na cara! Vai ser chumbada mesmo! Ai! Agora não deu! Agora foi! Ah, vamos testar o novo poder? Olha! Olha só! Que isso! Não! Era tirar nela, mano! Toma! Ó! Bolinha já! Vai morrer mesmo! Vai morrer mesmo! É isso aí, ó! Morreu! Trouxa! Ficou preso! Ficou preso! Não, olha só! Não, olha só! Não, olha só! Não, olha só! Eu estava passando a jogar jogos com você, Kratos! Cadê? Eita! Peraí! Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, se eu tenho que quebrar espelho ou não! Eu sei que eu tenho que enfrentar as duas agora! Eita! Toma! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Mete a porrada nela! Toma! Ah! Tá! Entendi! O que é que vai ter que fazer? Opa! Pode! Então eu tenho que meter a porrada nessa daqui, ó! Vamos lá! Vamos lá, então! Vamos meter a porrada nessa aqui pra quando a outra aparecer, eu bato nela! Aí, ó! Aí eu deixo tudo em câmera lenta! Eu venho e bato nela aqui, ó! Eita! Aí, ó! Desse jeito aqui, ó! Aí quebra o espelho! Pronto! Toma essa também! Eita! Pera aí! Vamos apelar então, ó! Se é assim! Aí, ó! Aí, ó! Bolinha! Quick time event já era, mano! Morreu tudo! Aí, morrer é tudo mesmo! Ficou presa no espelho também! Eita! E a gente vai e quebra o espelho! E aprisionar as duas lá dentro! Pronto! Já era! Olha que coisa linda! Ah! Ah! Já era, mano! Duas delas morreram já! Só falta uma! Aqui! Mais um bauzinho! Vamos pegar também! Tá! Vamos ver! O que que tem pra mim upar aqui agora? Tá! Máximo! 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 Tem isso aqui pra mim upar! Então vamos upar, né? Vai! Aqui! Só falta isso mesmo! Na verdade eu vou dar uma upada em algum desses dois aqui, né? Vou pra esse aqui que é mais caro! O martelão, né? E foi o primeiro que a gente pegou também! Beleza! Vamos continuar um pouquinho aqui, né? Continuar jogando mais um pouquinho! Tem lugar aqui pra subir! Tem essas coisas aqui! Só que eu acho que não tem nada importante não, né? Não tem não! Então vamos embora! Bem de boa, tá? Matar elas é easy! Muito easy! Ainda mais se você tiver os bagulho upado igual eu tô aqui! Opa! Aqui tem coisa! Ah, mano! Qual é, Cleitão? Aí você trolou, né mano? Vamos lá de novo! Oxi, como é que eu vou pra lá então? Não tem como eu voar, sei lá! Eu queria voar lá, né? Mas eu solto e ele já cai direto! Olha lá! Já cai direto, mano! Ah, vai se ferrar! Também vou deixar ficar sem pegar também! Aqui é a mesma coisa, né? Ô caramba! Como é que eu faço, véi? Pra pegar isso aqui? Agora eu tô... Confuso, quero saber! Pera aí! Ó lá! Pera aí! Ah, sei lá! Vambora também! Foda-se! Já tô bem upado mesmo! Decidi esse aqui não! Depois deu um jeito de conseguir! Orbe e upa o resto! Vou ficar enrolando aqui pra pegar esse aqui não! Não quer voar, mano? Quando eu solto o bagulho lá! Então foda-se também! Olha a outra irmãzinha aí, ó! Do destino! Essa gordona feia do caramba aí! Tá certo, então fia! Vamos embora! Só vamos embora! Nossa, vai ter muito inimigo aqui! Tem um glitch que você faz que dá pra ignorar esses inimigos tudo, mas... Eu não sei como é que faz! Só sei que tem! Toma! Pera aí! Vamos pegar o poderzinho da medusa! Ae! Em pedra maluca aí, ó! Vai! Não quebrou! Como assim? Ah! Foda-se também! Toma! Morre todo mundo logo! Vai! Morrer mesmo! Quero nem saber! Vou comer na porrada! Toma! Hein! Morreu todo mundo agora! Ah! Quero vazar daqui, mano! Opa! Aí, ó! Vambora! Ah! Mas esse aqui não deixou passar! Jogar esse maluco nele! Aí, ó! Opa! 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 Toma! Toma! Pera aí! Não dá pra usar esse aqui pra tentar! Ah, mano! Pega isso aqui logo! Vou matar ele nisso aqui que eu ganho uma hordinha pra poderzinho ali, né? Que o Cleitão fica pegando fogo! Aí, é só! Vai parecer Ciclope aqui, não duvido nada! Ciclope é chatão, velho! Ele é maior resistente! Vamo lá! Matar a galera! Ae! Morreu! Desse jeito mesmo que eu gosto! Pega, pô! Pega, pô! Pega! Pega! E aí, pede aí! Pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! teve nem graça tá apareceu mais ah mano eu vou morrer toma vai morrer mesmo que você é muito chata a luzinha chata pra caramba vamos pegar aqui né ainda tem uma viva aqui ó uma não né tem mais de uma ah mano vai morre logo o trem não adianta petrificar elas porque elas despetrificam muito rápido não dá nem tempo de bater nela ah virei petro toma toma morreu aí finalmente nossa apareceu mais tu é chata hein minha filha tá louco toma mano vou jogar ela pra cima aumenta a porrada nela aqui em cima opa vamos lá matar ela ae ae já era não vou nem pegar tô bem toma 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 mesmo essa coisa aí mano toma magia na cara de novo e morreu também eu vou pegar essa magia aqui ah vou nada não quero saber vou não vou pegar ai meu amigo você mesmo você vai ser petrificado então ou ia né até a barreira a massa uns ataques que atravessa né então é por isso que eu tô fazendo isso ah mano não quebrou todo mundo dá pra ter quebrado o bicho é resistente velho tá louco opa vamos ao choque né choque é nossa choque é incrível aqui ó toma opa vem cá mano quando é que um vai morrer ai pra mim alguém só me diz nem um morre mais não aparece bolinha nem nada e eu tô morre nossa eu tô apanhando legal né tá lá velho aí um morreu menos um pra encher o saco morreu outro morreu mais um aí maravilha eu tô com pouca vida eu tô muito fodido se eu não pegar a vida agora eu tô muito ferrado nossa ainda me acertou velho toma toma atare aí aqui já é o final é aqui já é o final ainda bem apareceu uns inimigos mas ah que maravilha que coisa linda eu me fudi legal falei que ia aparecer esse flop aqui não dá velho não dá vou ter que voltar ali pegar magia mano vai rolar eita fodeu como é que eu vou pegar magia agora oi não 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 vaza 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 eu vou muito morrer eu vou muito morrer ah velho tinha que ficar esses otários aqui mano aí peguei vida maravilha agora eu tenho que aguentar mais um pouquinho e jogar eles pra lá de novo pra me pegar magia vambora vem 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 seus otários toma aí problema que não para de aparecer bicho velho mas aí peguei nossa que bom finalmente era isso que eu tava precisando mano mais dia agora esses otários não aguenta não não aguenta apressar mais não quase morri mano foi por muito pouco agora que isso agora eu mato tranquilo agora eu mato muito tranquilo aí ó já era já era easy easy o outro ciclo já era ó também que brotou outro ali né toma 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 ah esse já era também pronto ó easy agora só sobrou esses otários aqui ó que vai morrer e morreu prontinho nossa ainda tem mais ó ele logo meu pico aí e tem um save aqui né tá vou só abrir isso aqui só vou abrir isso aqui aí ó aí ó é mano find your thread and you will be able to control the mirrors of the face the source of their power and use them as a gateway to return to the time when susu tá agora eu vou finalizar o vídeo por aqui então espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixaram aqui embaixo se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e valeu falou fui